Os presos são Adilson Fernandes Ribeiro, Lucas Rocha e Maicon Dias e ainda o Guilherme Varela. Eles foram presos numa operação do 21º Batalhão do Norte da Ilha, no bairro Rio Vermelho, após denúncias da comunidade. Os três estavam traficando e traficando bem. Foram pegos, vejam só, com três armas, pistolas, calibre 9 milímetros e com uma arma calibre 38. O Adilson chegou a apontar a arma para os policiais e um dos tiras atirou e o tiro pegou na mão justamente onde ele segurava a arma. Ele foi socorrido, levado para o hospital e depois levado para a central regional de plantão policial, onde os indivíduos, os quatro, foram autuados em flagrante. Tinha arma, muita munição também e cocaína e maconha. Deu flagrante por porte legal de armas, já que o 38, que é de porte permitido, estava com a numeração raspada.